Alô você, olá, tudo bem? Hoje eu tô em clima junino, cara, eu gosto muito de festa junina Todos nós aqui no blog gostamos muito de festa junina, então hoje eu vou vir com uma receita Pra você lacrar na festa junina dos amigos e do pessoal da família Vem comigo! Olha isso, que coisa mais bonitinha! Então esse doce aqui é uma cocada de forno que é um misto de um pudim de leite com cocada Se a cocada e o pudim de leite tivessem um filho seria esse aqui Hoje a pessoa tá meio piadista E daí, né, pra fazer aquela graça de festa junina eu coloquei aqui uma decoraçãozinha pra ficar engraçadinha Vai que você se anima aí pra fazer uma decoraçãozinha também Pra fazer essa cocada de forno é a coisa mais fácil do mundo e basicamente você vai bater tudo no liquidificador Não existe nada mais fácil com isso Que isso! Você vai colocar no liquidificador duas xícaras de leite, que também pode ser leite de coco se você quiser Quatro ovos Duas latinhas ou duas caixinhas de leite condensado E 400 gramas de coco ralado, que pode ser aquele de pacotinho ou coco fresco Se você for usar o coco fresco, é um coco inteiro que vai nessa receita Daí é só bater tudo no liquidificador Colocar no refratário ou em potinhos pequenos como eu fiz Colocar numa forma com água quente e daí colocar pra assar Então assim como o pudim de leite, você vai assar essa receita em banho-maria Uma dica é colocar água quente já na forma quando você for colocar no banho-maria Porque daí a receita fica menos tempo no forno e gasta menos gás Daí você deixa essa cocada no forno até dourar Aqui em casa eu deixei no fogo 180 graus, que é um fogo médio E demorou bastante, demorou praticamente uma hora pra ficar pronta Eu fiquei de olho ali, fiquei esperando ficar douradinho por cima Então fica de olho aí no seu forno, que também vai depender um pouco aí da marca do seu forno Da intensidade dele, fica de olho pra ele não passar E tá pronto! Gente, é muito fácil, né? Muito fácil mesmo E dei pra fazer essa decoraçãozinha aqui Como você pode ver, eu peguei palitinho de sorvete Ou você pode usar palito de churrasco, até palito de dente Amarrei aqui um barbantinho e grudei aqui umas bandeirinhas só pra ficar engraçadinho Daí eu fiz uma outra versão que era com as bandeirinhas aqui embaixo Fiquei com uma opção pra você fazer uma decoração bonitinha E daí, minha gente, é só comer Como eu te disse, ele fica um misto de pudim de leite com cocada Tenho certeza que vai fazer sucesso Faz aí na sua casa que o pessoal vai gostar Ah, se você tá no clima aí junino Eu fiz um post no blog ano passado com 5 receitas gigantão As mais gostosas que eu encontrei por aí E também receita que eu faço aqui em casa Então se você estiver procurando por uma Dá uma olhada nesse link que eu tô deixando aqui E também que tá aqui na caixinha de descrição Que o post ficou muito bonitinho Bom final de semana pra vocês Se você gostou do vídeo, dá um joinha Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve Porque por aqui tem um monte de assuntos legais Como receitas, como dicas de decoração Como projetos de faça você mesmo Como dicas amorosas E também um monte de resenha Bom final de semana Beijo e até mais E pro pessoal aí que fala que eu tô sempre muito ofegante Gente, eu acho que eu sou assim Eu tenho talvez algum problema Algum problema Algum problema respiratório Porque eu nunca percebi que eu falava de uma forma ofegante Mas as pessoas estão ficando muito incomodadas Com os meus vídeos Que dizem que parece que eu tô sempre correndo Não sei Acho que eu sou assim Se alguém for o Dr. House aí Pra me dizer qual que é o problema que eu tenho Por favor Porque eu nem sabia que eu tinha isso Mas o pessoal anda ficando meio puto Com a forma como eu falo Mas gente O que que eu posso fazer Eu sou assim, né Perdão aí Mas acho que não tem como eu mudar A forma que eu respiro Eu vou passar Eu sou assim